Questão do abono salarial, tão discutido, no meio de 600 servidores, se o prefeito desse mil reais de abono para cada um, era 600 mil reais. Se desse dois mil reais, era um milhão e duzentos, o que era o justo, já ficava ainda quase a metade do recurso para outros destinos, que desde que fosse comprovado. Então, acha-se aqui uma verdadeira injustiça, como abono, que é sem contar, senhor Isabel, que pode parecer que a gente é oposição, mas o fundo de educação, ele vem de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, três parcelas por mês da educação. Em janeiro nós não tivemos aula, em fevereiro nós não tivemos aula, em março nós não tivemos aula, em abril nós não tivemos aula, em maio e algumas escolas, em junho, funcionou, se não podiam funcionar na totalidade. E há 15 dias de férias em julho, após as aulas terem começado em junho, na totalidade. Em novembro, as aulas se encerraram, que o município deixou de gastar dinheiro de seis meses com a educação de Santa Helena, sem pagar professor, porque faltaram nenhum mês e tiraram o outro, até porque grande parte desses servidores também não era para a educação, era para a administração direta. E se você for levar em consideração, os gastos da educação, o município não construiu uma sala de aula durante o ano de 2013, que me prove onde é que está essa sala de aula, uma sala sequer, pintou, uma pintura dessa que a gente faz, o salário de ninguém a gente ganha, porque ainda escuta quantas escolas não precisam, a gente está a dinheiro de cinco vereadores aqui, quintas escolas, e tinta dessa tinta de parede, tinta d'água, que não se diz, tem muita, porém, é largando os pedaços todinhos. O que se viu aí, até agora, foi R$ 240, R$ 250, R$ 260, e o pessoal até muito satisfeito aí, ainda muito satisfeito. Eu disse, eu disse, eu vim nas ruas, nas ruas, quando ele se viu R$ 1.000, R$ 800, que achava que ele queria mais. Vereadores da situação, eu ficaria com vergonha do que aconteceu com essa abona de R$ 250, R$ 250. Eu, sinceramente, de R$ 70, eu acho. Não é por nada, não. Nós sabemos que houve uma sobra significativa no final do ano, nós sabemos que esse dinheiro tem que ser feito, tem que ser gasto exclusivamente com a educação, seja na reforma da construção, ou no salário dos servidores da área da educação, e de repente a gente se vê aí os funcionários tendo como abono um valor irrisório de R$ 250. Com o dinheiro que caiu na segunda-feira, que todo ano vem caindo, inclusive o prefeito mesmo já recebeu R$ 700 mil no ano de 2013, e de repente cai na conta tem R$ 2.100.000, que ele não esperava, e esse dinheiro foi o Caio do Fundeb, é o dinheiro de suplementação do ano de 2013, e o prefeito dá R$ 250. A gente fez uma conta, uma conta preliminar, se o prefeito realmente quisesse legalizar essa situação, dar de forma legítima a cada um dos servidores da área da educação, que são aproximadamente 600 servidores, a gente faz uma conta, inclusive o Ministério Público já está acionando a Prefeitura, porque o sindicato deveria ser em torno de R$ 8.000,00 para os 600 funcionários, tanto pegando a sobra de 2012 a 2013, com o que entrou agora, a suplementação de R$ 2.000.000,00 de desembol, que é um dinheiro que nem o prefeito esperava. Porque na área de educação, como ele não vai ter que justificar, sinceramente, eu acredito que os dias vão se passando e o prefeito está se afundando, numa situação que vai se tornar enjevecido. É muito dinheiro, está pouca obra, ou quase nenhuma obra, e ele vai ter que se justificar, vai ter um dia em que ele vai chegar e vai ter que mostrar o que é feito desse dinheiro todo. Eu lembro das palavras dele, eu assistia quando ele no início. Eu acho que ele deixou até de ir para a televisão, porque ele falava e depois ele não cumpria a palavra. Falava, não cumpria a palavra, falava, não cumpria a palavra. Ele deixou de ir para não falar e depois não voltar atrás, né? Com esse recurso que entrou, deveria ter sido parte do texto de férias, mas, infelizmente, apenas uma parte do servidor recebeu texto de férias. Os demais estão aí, de porta em porta, cobrando o texto de férias. Então, é um direito de todos os servidores, definitivamente, quem quer que seja ele. E estão aí, sem saber o que fazer. Claro, estão produzindo e procurando, estão procurando o sindicato e, para recorrer e correr atrás da comitência do direito. Então, dinheiro a gente sabe que, graças a Deus, é bastante, 2 milhões e 138. Então, tem que pagar o preço de férias de todos os servidores. Todos os vereadores nesta casa votamos, trabalhamos com muitas responsabilidades. Sempre votamos naqueles projetos de grande relevância com este povo. E tive uma notícia muito grande de saber que um colega, velhador, tem maior respeito por ele, tem maior respeito por ele, reuniu em sua região, porque eu creio que é difícil defender o prefeito. Porque você olha para a saúde, que a ex-prefeita deixou três ambulâncias e hoje não tem nenhuma. Tem uma caixa de fósforo ali quebrando por aí, daqui a pouco não tem mais calma aí, passou por eu, por eu gosto da palestra. Você olha para a infraestrutura do município, o município é todo depedrado. As ruas, acabadas. Aí você olha para a saúde do município, virou um governanteiro matador. As mulheres grávidas de Santa Helena já estão muito medo de apidar uma criança. Porque chega lá, os enfermeiros, os médicos, arrebentam toda pessoa, furam a cabeça de bebê, faz... é muito complicado. Então, o que fez o nosso companheiro velhador? Chegou na região do Rio, como há comentários que o prefeito não vai retornar vários funcionários, não vai contratar vários funcionários, e para tentar defender o prefeito, acaba batendo nos velhadores. E eu, como sempre falo, não gosto de pagar aquilo porque eu não devo. O velhador usou a palavra e disse lá que os velhadores, que o prefeito não ia voltar todos os contratados porque estava tendo uma despesa muito alta, muito alta com os velhadores. Os velhadores da oposição estavam estorbindo, tentando, tentando não, pegando dinheiro para assinar os seus projetos. Em momento algum, está no meu conhecimento, de algum velhador tentar pegar uma propina do prefeito para votar em algum projeto dele. Não. Todos os projetos foram votados, os projetos de grande relevância. Eu fiquei espantado, o velhador meu, que é ele da educação, por não cumprimento da palavra do prefeito. Pelo jeito, o prefeito tem se especializado a não cumprir a palavra. Até então, se tinha uma imagem bem diferente do Lobato, e quando ele assumiu a administração, infelizmente, ele vem se demonstrando totalmente diferente daquilo que se tinha a imagem dele. Ele levou tanto tempo a construir uma imagem e está derrotando, dia após dia, os nossos cursos, uma postura. Porque ele fez um compromisso com o outro aqui, e assinou um compromisso com a irmã dele, a secretária, assumiu um compromisso com os professores, que aderiam a uma paralisação. O governo não foi cumprido, o velhador Morim não foi cumprido. Isso, infelizmente, é uma prova de que a gente agora não poderia mais acreditar na palavra do prefeito. A partir do momento que não se cumpre um acordo, fica difícil faltar para ter um governo nesta casa. Ah, então deixa que existe um acordo aqui. Se hoje você for no hospital e não tiver um médico, a culpa não é do prefeito, não é do secretário. A culpa é da oposição. Hoje os trabalhos começaram com a apresentação do projeto que faz a revisão anual do salário do funcionário da Câmara Municipal, bem como também foi dada entrada no projeto que trata da alteração no Estatuto do Magistério, que é com a intenção de manter alguns direitos que os professores adquiriram ao longo desses anos, e que a administração está tentando acabar com esse direito, mas a gente já providenciou o projeto. Esse projeto entra na casa para votação na próxima sessão. Também houve aqui a cobrança, cobrança muito grande da nossa parte com relação ao bônus salarial. Haja vista que houve uma sobra significativa ainda em dezembro, onde quase 2 milhões ficaram nos cofres da prefeitura, e agora com a entrada, que foi uma suplementação do ano de 2013, de 2 milhões e cento e poucos mil reais que também entraram na conta da prefeitura. Esse dinheiro está à disposição da prefeitura e deveria ser dado aos professores como abono. Eu não sei como é que ele pode tentar justificar, por exemplo, alguma coisa em torno de 4 milhões de reais que está depositado exatamente no fundo, que é o fundo referente ao Fundeb, exclusivamente para pagamento de professores ou então de reforma de escola ou então de construção de escola. Fato este que não aconteceu no ano de 2013 e que o prefeito deveria então dar aos professores como forma de abono. Foi pago só 250 reais, a qual os servidores merecem muito mais por direito, o dinheiro foi muito maior do que ele pagou e nós esperamos que o prefeito pague, porque se ele não pagar o restante que ele deve, nós vamos entrar com uma ação, um pedido para que ele volte a pagar o que é de direito do servidor público. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto